O cantor, compositor e professor de inglês Igor de Cavalcante está lançando o projeto Canção em Bala Blue. O trabalho tem músicas autorais e releituras que ele também utiliza em sala de aula. Eu comecei quando criança pela minha mãe, professora de música, ela é professora de piano, eu comecei a estudar flauta doce aos sete anos. Aos nove anos eu participei como integrante do Coral da Vila, que era um coral regido pela minha mãe em Fortaleza. Eu sou muito apressador da música dos Beatles e eu passei a querer ouvir o que eles ouviam para entender como fazer a música britânica, o rock britânico. E passei a gostar do blues e morei em Louisiana, lá eu pude entender melhor da cultura do blues. E desde então eu tenho como a minha música principal, a música que eu mais gosto. As composições falam quase que sempre do amor, da vontade de querer acreditar no amor, que é um tópico comum no blues, e comum nas músicas dos Beatles também. E as músicas têm influência da melodia principalmente e a harmonia da música negra americana. Canção Embalada Blue é o projeto onde eu apresento as minhas músicas para a comunidade estudante da língua inglesa. Eu vou pôr as minhas músicas e materiais para o estudo da língua inglesa no site igordcavalcante.com A gente ainda está em processo de construção do site e espera acabar em duas semanas. O propósito é o aluno ouvir a música, procurar entender e fazer exercícios que estarão prontos para o professor de inglês usar até em sala de aula também. O show do projeto, Canção Embalada Blue, eu mesclo músicas de minha autoria com as minhas influências, como os Beatles, The Platters, Eric Clapton, Ray Charles e outras influências. Mas o principal é apresentar as músicas de minha autoria. Uma prévia desse show foi apresentada no Sesc Over 12, quarto Sesc Over 12. A gente foi escolhido o destaque musical e a gente agora vai fazer o show inteiro dentro de alguns meses. A gente está ensaiando as músicas autorais para apresentar bonito. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, basta curtir a página do Facebook. Lá tem acesso ao YouTube, assim como o SoundCloud e o nosso site que estará no ar em breve. Lá tem acesso ao YouTube, assim como o SoundCloud e o nosso site que estará no ar em breve. Lá tem acesso ao YouTube, assim como o SoundCloud e o nosso site que estará no ar em breve. Lá tem acesso ao YouTube, assim como oomem,